O que Josué vai dizer nesse texto é o seguinte, que nós devemos nos santificar hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós. É um preparo que o Senhor espera de cada um de nós, para que nós possamos nos habilitar a receber das Suas mãos estas maravilhas que nós sabemos existirem, que ouvimos falar sobre elas, mas que às vezes carecemos delas. E o Senhor diz, você não precisa ficar carente disso, pode ser uma experiência sua, pessoal e particular, assim como pode ser uma experiência da igreja como corpo de Cristo. Mas existe esta condição que nós precisamos atender, e esta é, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Quer experimentar o melhor de Deus? Santifique o melhor da sua vida hoje ao Senhor. Veja então aí Josué 3, de 1 a 7, diz assim, levantou-se pois Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partidos de Sitim, vieram até o Jordão, pousaram ali antes que o atravessassem. Sucedeu ao fim de três dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao o povo dizendo, quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo haja distância de cerca de dois mil côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual havéis de ir, visto que por tal caminho nunca passasse antes. Disse Josué ao povo, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou ao sacerdote dizendo, levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. E levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué, hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que todos saibam que assim como fui com Moisés, serei também contigo. E olhe só o que que Josué disse, e vocês, hoje consagrem as suas vidas, porque amanhã será uma etapa nova, e Deus vai abençoar, porque Ele vai fazer maravilhas na vida de cada um ou nas vidas aqui presentes. Então havia uma condição, santificai-vos hoje, consagrai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E isso estava conectado com as promessas de Deus e a liderança de Deus, na direção do cumprimento dessas promessas. O que acontece é que a maioria das vezes queremos as maravilhas de Deus, até oramos pelas maravilhas de Deus. Queremos experimentá-las abundantemente, mas não queremos pagar o preço desta vitória. Não queremos pagar o preço desta bênção. Por isso que Josué diz, antes de entrar na terra e experimentar as maravilhas do Senhor, tem uma missão a cumprir, tem uma função a realizar. santificai-vos agora deste lado do Jordão, porque vocês vão experimentar a vitória que o Senhor lhes prometeu. E vitória efetiva, porque até hoje Israel está no mesmo lugar que ele esteve naquela travessia. e assim Deus tem feito o cumprimento da sua palavra acontecer na vida daqueles que se consagram a ele, que se consagram ao seu nome. Então o que nós estamos falando? Que santificação não é perfeição. Santificação não significa perfeição. Doutro modo, ninguém poderia ver a Deus, ninguém poderia ter comunhão com Deus, ninguém poderia ser servo de Deus, por quê? Porque a Bíblia diz que não há nenhum justo. Portanto não há nenhum perfeito. Todos nós então somos pessoas em processo de aperfeiçoamento. Então não é o fato que cada um vai ser abençoado de qualquer maneira, não é assim. A Bíblia diz que o nosso primeiro passo no processo da santificação das nossas vidas ao Senhor, da consagração das nossas vidas ao Senhor, é de fato a experimentação da salvação. Quando nós nos tornamos crentes em Cristo Jesus, a Bíblia diz que Ele nos perdoa os pecados, a Bíblia diz que Ele lava as nossas vidas com o seu precioso sangue, simbolicamente falando, é o elemento de purificação da nossa vida. Por quê? Porque isso é o trabalho que o Senhor Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário. Quando Ele nos justificou por conta da nossa injustiça, por conta do nosso pecado. Ao dar-se a Deus em pagamento justo da nossa falta, Ele nos substituiu no Calvário. A Bíblia diz então que o justo se deu pelo injusto. E nosso entendimento é que não merecíamos essa tão grande salvação. Por isso que ela nos é dada pela graça de Deus. E graça significa um favor, uma benção, imerecida. Então não são pelos nossos merecimentos que nós somos salvos. Embora haja essa corrente comum no mundo em que vivemos. Eu nunca matei, nunca roubei, nunca fiz isso, nunca fiz aquilo, portanto nunca vou ser condenado. Mas a Bíblia diz que nós já estamos condenados. O que a salvação faz é nos resgatar da condenação. O que a salvação faz é nos resgatar das consequências desta condenação. E nos traz para o reino do Filho do Amor de Deus, Jesus Cristo. Ele nos transporta da potestade satânica para Deus. Então a salvação é esse resgate que faz com que a justiça de Deus seja satisfeita em Cristo, como se em Cristo, sem nenhum pecado, tendo morrido pelo pecador, e Ele tendo declarado que a sua justiça é imputada ao injusto. Então Jesus disse, eu tomo o lugar do injusto. O pecado que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então ali entre um ladrão e um malfeitor, sangrando na sua hora final, Ele sofre ali as consequências do pecado da humanidade, e Ele diz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por causa dos nossos pecados. Por causa das nossas mazelas. Então sobre Ele era lançada a nossa culpa, e perante os olhos de Deus é como se Ele estivesse sido desamparado. Ali Ele experimentou a morte espiritual pelo nosso pecado, que foi lançado sobre Ele. Mas Jesus disse assim, eu tenho poder para dar a minha vida, e tenho poder para tornar a tomá-la. Por isso que a ressurreição de Cristo é fundamental, é fundamental, redundante, é fundamental para fundamentar a nossa fé. É importante para que nós conheçamos que Jesus Cristo de fato morreu, mas ressurgiu. E a sua ressurreição é a prova de que Deus aceitou o seu ato vicário, em favor de cada um de nós, e nos tornou então adequados aos olhos de Deus. Por isso que a Bíblia chama de justificação. Nós somos justificados aos olhos de Deus, pela obra de Jesus Cristo. É por isso que eu digo sempre, que nós, justos, ficamos. É como se Jesus dissesse, vocês estão justos, ficados. Ficaram justos. Porque a Bíblia diz, Ele nos declarou justos, e ao nos declarar justos, é como se Ele tomasse os nossos pecados, e os anulasse na cruz. Então, perante a face de Deus, nós fomos justificados, ou justos ficamos. Não pelo nosso merecimento, não pela nossa competência, não pela nossa capacidade, mas a Bíblia diz que é pela nossa fé. Acreditamos, que Jesus morreu por nós, na cruz do Calvário, e por esta razão, nos declarou justos, perante a face do Senhor. E é isso que garante a nossa salvação, e não as nossas obras pessoais. Por isso que diz que a salvação vem pela fé. Não vem das obras, para que ninguém se glorie dela. Quem é que se gloria da nossa salvação? É Jesus, o nosso Salvador. A Ele, a glória da nossa salvação, e não a nós. Não a nós, Senhor, mas a Ti seja a glória. É por isso que nós devemos glorificar a Deus, nos nossos corpos mortais. Porque assim reconhecemos, que a nossa salvação, não é obra nossa, não é competência nossa, não é capacitação nossa, não é santificação nossa, é obra de Deus. E ao realizar esta obra em nós, Ele nos habilita, a sermos aceitáveis a Deus no amado. Olha que coisa linda. Nós não merecíamos, estávamos condenados, em nossos pecados. A Bíblia diz, que não há nenhum justo, nenhum sequer. então não há nenhuma justiça humana, que mereça o céu. A nossa ida, para a casa do Pai, é por causa, do caminho, que nos foi aberto, pelo Senhor Jesus Cristo. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou, a vida. Você só entra, nesta experiência, de vida com Deus, mediante, a pessoa, de nosso Senhor, e Salvador, Jesus Cristo. Então, não tem a passagem, o justo viverá da fé? Na verdade, a tradução, desta expressão é, aquele que foi, declarado justo, mediante a sua fé, este viverá. Olha como é bonito. Até vou me arriscar aqui, uma frase grega, ro, di, cai, o, zé, que, pisteus, oi, setai. Este é como os gregos diriam isso. Aquele que foi declarado justo pelo Senhor, mediante a sua fé, este viverá. Então, o primeiro passo para a santificação é, a justificação pela fé. você entra na esfera da graça de Deus. Você entra na aceitação de Deus. Você entra em comunhão com Deus. Você entra na intimidade com Deus. E aí começa o seu caminho de aperfeiçoamento da fé. da sua vida espiritual. E vai terminar na glorificação dos nossos corpos mortais. Então, a salvação é um ato. A santificação é um processo, que vai terminar na glorificação dos nossos corpos mortais. Quando o que é corruptível, se revestirá da incorruptibilidade. Ou seja, os corpos serão transformados para a vida eterna. Enquanto na terra, somos então, aqueles que buscam, a santificação da sua vida. Porque buscar a santificação é uma escolha. Querer isso é uma escolha. Querer isso é uma decisão. Não é que Deus vai te obrigar a ser santo para Ele. Você tem que escolher, eu quero ser separado para um vaso especial de Deus. Eu quero ser separado para ser um vaso de bênçãos. Eu quero ser separado para ser um instrumento de Deus. Este é o meu propósito. Este é o meu projeto. Então, ao fazer isso, você se compromete com a santificação do seu corpo mortal. Até que você esteja com o Senhor por toda e toda a eternidade. Paulo disse assim aos seus ouvintes. Não vos pude falar como há espirituais, mas tive que vos falar como há carnais. Por que ele disse isso? Ele disse assim, por que tenho que falar com vocês como há carnais? Porque vocês ainda são meninos na fé. São inconstantes. Ainda precisam da alimentação superficial. Porque vocês não podem aguentar os fundamentos mais profundos, mais sólidos. Então, eu tive que falar com vocês como quem fala ainda a crentes carnais. Ou seja, crentes que ainda estão na infância da fé. Mas eu espero que vocês busquem o aperfeiçoamento das suas vidas. Porque Deus quer o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério de Deus. Então, o que Deus quer de nós é um constante aperfeiçoamento. E a Bíblia chama isso de santificação. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Porque não é ser perfeito. É estar no caminho do aperfeiçoamento. Como Paulo diz, eu não me julgo perfeito. Mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Então, Paulo diz, eu não sou perfeito. Mas eu tenho compromisso de buscar esse constante aperfeiçoamento. Olha que coisa maravilhosa. Então, você não é perfeito. Mas você pode estar comprometido com a busca dessa perfeição. Este é o Espírito da santificação. É buscar adequar-se ao propósito de Deus. É buscar ser especial instrumento nas mãos de Deus. É buscar ser aquele ou aquela que vai consagrar-se ao Senhor. Afim de que o Senhor possa ir mostrando na carreira cristã. As suas ricas, especiais promessas. E Ele então fará maravilhas no meio de vós. Então, as maravilhas de Deus vão sendo descobertas. À medida que vamos buscando esta identidade com o Senhor. Esta santificação com o Senhor. Então, é um processo. E é uma ação contínua. Então, vai chegar o dia que o apóstolo Paulo. Se vivesse aqui. Poderia dizer assim. Hoje vos posso falar como há espirituais. Porque vocês superaram a condição da infantilidade da fé. Vocês agora amadureceram. Vocês agora são sólidos, estáveis, bem fundamentados. Arraigados no amor. E estão construindo uma comunidade sólida. Então, Paulo disse. Ele disse a respeito dele mesmo. Quando eu era menino, falava como menino. Pensava como menino. Agia como menino. Mas quando cheguei a ser homem, superei a condição de menino. Então, Paulo diz. Às vezes, na nossa infantilidade. Nós temos comportamentos infantis. Coisas de menino. Fazemos as coisas imaturas. Próprias. Da nossa condição. De não desenvolvimento espiritual. Mas quando a gente vai se desenvolvendo. Se desenvolvendo. Aí as coisas infantis vão ficando lá para trás. E como Paulo esquecendo as coisas que para trás ficam. Prosseguimos. Para a maturidade da fé. Para a estatura do varão perfeito. Significa a maturidade da fé. Então, alguns estão no caminho. Lá atrás ainda. Na primeira milha. Outros já estão na segunda milha. Outros na terceira milha. Outros já na milésima milha. Lá chegando nas portas do céu. Glória a Deus. E a Bíblia diz que nós não podemos julgar os outros. Cada um está no seu processo. Na sua hora. No seu momento. Mas o que todos nós devemos querer. Sinceramente. De todo o coração. É que as nossas vidas. Estejam no processo. De santificação. Ou seja. Cada vez mais preparados. Para sermos instrumentos de Deus. Para a realização da sua obra. Se você ler a carta aos Efésios. No capítulo primeiro. Você vai ver. Depois da introdução longa. Que Paulo faz. Ele termina dizendo. Com o fim de sermos. Para o louvor. Da glória de Deus. Esse é o projeto. De sermos instrumentos de Deus. Quando nos tornamos instrumentos de Deus. Maravilhas começam a acontecer. A gente pensa até que é coincidência. Mas não é coincidência. É porque Deus está abrindo a porta. Não é coincidência. É porque Deus está revelando coisas. Que você. Pelo seu próprio entendimento humano. Você não tinha condições de saber. Porque as coisas de Deus. São discernidas espiritualmente. O homem natural. Ele não compreende as coisas de Deus. Porque elas são discernidas espiritualmente. Portanto você tem que mergulhar no universo de Deus. Tem que navegar na graça de Deus. Tem que banhar-se no poder do Espírito. E o seu entendimento vai se abrindo. Para as maravilhas de Deus. E quando você se percebe. Na maturidade da fé. Já nada mais te abala. Já nada mais te destrói. Já nada mais te deixa angustiado. Como Paulo disse. E a gente acaba descansando. Na graça e no poder do Senhor. E aí pode dizer como Paulo. Combati o bom combate. Terminei a minha carreira. E guardei. A preciosidade. Da minha fé. Aquela que me salvou. Aquela que me santifica na jornada. E aquela que será premiada. Com o vinho de benditos do meu Pai. Para o reino que vos está preparado. Desde antes da fundação do mundo. Paulo experimentou isso. Quando disse. Se conheço um homem. Que foi trasladado ao terceiro céu. Não sei se no corpo. Não sei se fora do corpo. Mas tive experiências. Que não é lícito ao homem. Revelar. Dada a excelência da revelação. Então são essas maravilhas de Deus. Que o olho humano não viu. Que o ouvido não ouviu. Mas são reais. E no processo em que nos aprofundamos em Deus. Nos aprofundamos nas suas maravilhas. E isso vai sendo revelado a nós. Como os insondáveis tesouros do Senhor de Deus. Aquela sonda que por mais que afunde. Por mais que afunde. Nunca chega no fundo. Porque os tesouros de Deus são insondáveis. Por isso não há sonda que possa alcançar a profundidade de Deus. Por isso que Paulo diz ao Romano. Não é largura. Nem altura. Nem profundidade. Nem qualquer outra criatura. Nada pode nos separar. Desta vinculação amorosa. Que existe entre nós e nosso Deus. Sendo esta uma maravilha. Que você não tem nem como descrever. Porque não é um conceito. É uma experiência. A única coisa que você pode fazer. É dar testemunho disso. Mas definir. Não tem como. É igual você comer uma sobremesa linda. Maravilhosa. Igual aquela que nós comemos ontem. E ficar explicando. Olha isso é bom. É doce. É gostoso. Desce redondo. O outro não vai nunca entender nada. Mas a hora que ele comer. Ele se diz. Rapaz. Você tinha razão. É um negócio maravilhoso. E espetacular. Essas são as maravilhas de Deus. Que você não descobre. Porque os outros estão falando sobre elas. Você descobre. Porque você as está experimentando. Então santificai-vos hoje. Consagrai-vos hoje. E amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E ao fazer maravilhas no meio de vós. Vocês vão ter experiências com as maravilhas de Deus. Vocês vão ter testemunhos para contar. Vocês vão ter histórias para contar. Vocês vão vibrar com as maravilhas de Deus. Santificai-vos hoje. Porque o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então vamos deixar o restante para a próxima oportunidade. Porque ainda tem mais coisas para compartilhar sobre isso. Então qual é a mensagem que fica? Santificai-vos hoje. Porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então qual é o nosso compromisso hoje? Consagração da nossa vida ao Senhor. Santificarmos-nos ao Senhor. Que nossos corpos, nossas mentes, corações. Sejam consagrados para uso especial do Senhor. E qual é o compromisso de Deus? Amanhã Ele fará maravilhas no meio. Ou seja, é causa e efeito. A causa é santificai-vos hoje. O efeito é amanhã vocês vão ver coisas que nunca imaginaram ver. Porque o Senhor nos surpreende. Amém?